Infelizmente, meu pai já não cá está, mas era um sonho também do Sr. Zuzza que eu dirigisse a Ponte Preta. Aqui foi que eu comecei como atleta, aqui foi onde eu comecei como comissão técnica também. E era um sonho muito grande do meu falecido pai que eu viesse a dirigir a Ponte Preta. Tudo tem seu tempo e eu acho que nesse momento eu estou muito preparado para enfrentar esse desafio. A gente sabe que é um momento importante no clube e a gente já está habituado a trabalho também em grandes clubes do Brasil. Temos certeza que vamos conseguir realizar um grande trabalho aqui na Ponte, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu só gostaria de interromper um pouquinho a fala antes das perguntas de vocês, já que ele citou o nome de um torcedor pontipretano, faz parte da nossa história e a ponte preserva todo o grande pontipretano que viveu as emoções de torcer por ela. Eu queria fazer um presente aqui ao Mazola, de uma camisa especial que ele vai receber com muita recordação, que é com o nome do pai dele. Em algum lugar, com certeza, ele está muito feliz e nós também podemos oferecer isso. Leva você, Mazola. Teja onde estiver, eu tenho certeza que pelo cara que ele era, vai ter festa hoje lá em cima. E esse é mais um motivo que me enche de brilho para trabalhar imenso por esse clube que está enralizado na gente, na nossa família.